Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, mas também não quero uma coisa tão muito manjeita assim. Bom, sem delongas, vamos começar. O primeiro combate? Bom, já costume vai ser um Shadow, né? Estamos no canal na meia-noite, já tá ligado, né? Vamos ver que é o primeiro lasereto. Como eu continuo dizendo, Mitsuru-senpai e os outros foram capturados. Eu já consegui isso! Oh, porra! Minha bateria de telefone está chegando a morrer! Ei! Ei, Jun! Ah, eu os perdia! Isso vai ser... Para mim vai ser novidade, porque eu nunca joguei o Arcade com ela. Praticamente vai ser tudo surpresa, cara. Só falta sair o Shadow dela, aí eu digo que é uma arma maldita. Ai, ai. Mitsuru-senpai, é claro que deve ser a forma Shadow, né? Sabia! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Valendo! Vale o like e vale favor a tomar insulação. O destino me obrigou. Agora vamos ver, né? Mostra que você não é boring, minha filha. Vamos mexa! Puxa! Vamos lá! O único lado bom pra esse jogar com ela é que eu vou me sentir como faz uns tempos de quando eu era fodástico no Grand Chase. Oh, não! Oh, não! Oh, não! 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 Estou me tentando! Estou lá! Oh, eu vou jogar com a Yukari aqui até que é fácil, ela não tem muitos comandos. E dá pra se não atar que seu gameplay se depende pior do caminho das flechas. Você é ignorante que nem o Shadow, velho! Não se importa. O problema é enxair, né? O que? Você não pode morrer! Cara, que mentira! Mas vamos lá! Vai! Toma! Olha as condições! Ó! 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 Vamos lá fazer aquilo, né? Peraí, deixa eu sair de perto. Checkmate! É isso aí! Já começamos bem! A vida é maravilhosa, mesmo quando ela falha. Ela desapareceu. Ela era uma ilusão? Oh! Você pareceu bem habilidade. Ah! A primeira coisa deve ser Teddy do documento! Quem jogou a arena sabe o porquê. Muito bem! Primeira luta concluída, né? Ó! Ranking A! Faz tempo! Mas agora, daqui pra frente, ranking vai ser uma maravilha. Já tô avisando. Vamos lá! Será que é provável que isso aconteça? 2019! É! Vai ser bang bang novamente! Naoto versão Shadow! Game 2 vai começar agora! Bom, se apresentem, né? Bom... Naoto não vai ser muito problema, né? O problema... O problema... A quem... Se rolar a possibilidade... Dessa lazarenta Shadow aparecer do Yukari... Aí é um probleminha. Agora... Quem eu vou temer, se ela não aparecer... Vai ser... A Egg Shell, cara! A Egg Shell não vai ser um problema. Opa! Pera aí! Droga! Meu Perfect já era! Eu ia ser... Eu tentei ser foda e me... Lasquei! Quer saber? Pera aí! Vou fazer um presentinho pra vocês! Dupla flecha! Não! Foi só uma! Não! 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 Ah, que beleza! Nossa! Agora foi ignorante, hein, filho! Ih, tem que sair de perto! Tem que sair de perto! Que especial aí... Só vai funcionar se... Se eu... Se eu tocar na... Na outro! Pera aí! Vou tentar fazer o Supremo! Pera aí! Mas antes eu tenho que... Mais... Pegar mais um pouquinho! O... Ah! Deixa! Foda! Pera aí! Vai pra cima! Segura! Eu errei a flechada! Eu... Eu acho que... Eu acho que errei, né? Uh! Uh! Eu errei! Eu não vi! Eu não vi! Confesso! Ah! A minha flechinha... A minha bombinha cumpriu o papel! Ai! Droga! Ok! Irmãsouls! Yukari! Um! Final! Round 3! Vai definir essa porra! Fight! Toma! Ah! É... É... Counter! Vem! 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 Ethereum! Eu não vi! Vem! 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 Venha! Ganhei! Pronto! Nem precisei muito! O que é que eu falei? Um C! Falei! Ah, só foi naquilo. Se eu pegar um outro é cagado agora. Se eu pegar um outro é cagado agora. Vamos pro terceiro ato dessa porra. E vamos lá, se apresente. É, eu tenho uma pergunta a fazer. Ah, pergunte. Por que você fala que a Yukai é boy? Bom, vamos lá. Quem nunca jogou Persona 3 na live? Eu estou jogando o que? Futuramente, né? Esse cara não conseguiu se manter. Penso em raio-x Persona. O problema é que eu tenho que jogar quase todos os Personas. Então vai ser complicado fazer isso. Mas vamos lá. Quem jogou Persona 3? Já deve ter visto logo no início do jogo. Quando o Minato chega na estação. A gente vê uma certa pessoinha com uma arma na cabeça. Aí você pensa, a mina vai se matar. É claro que quem não manja dos Persona da live dos paranauês vai pensar que a mina vai fazer isso. Mas na verdade, aquela armístia é o evoker. Permite invocar o Persona naquele jogo. Então... Sem contar que... Tem outros fatores que fazem que a Yukai seja meio boring. Assim. Que eu não vou citar que é meio que spoiler. Eu já joguei até um bocadinho pra saber um desses detalhes. Mas tipo a gente, você quer saber fazer umas coisitas com ela? É, dá assim, dá pra fazer umas coisitas com ela no jogo? É, é. Só mesmo pela p*** de Social Link. É, o de Social Link. Eu vou ter que explicar um pouco dessas coisitas de Persona. Porque o enredo de Persona... Eu acho que não é tão fumado quanto o Built Gear. Mas... Tem muito dessas coisinhas, cara. Também tem muito conceito de filosofia, essas coisas. Nossa, cara. É muito extenso as coisas lá. Senhor Igor! Eu não tô falando do lejarinto descrito do Igor. Tô falando não. Tô falando do Senhor Igor. Não é que defendeu? Ha! Filho da mãe. Agora vamos lá, né? Senhor Igor. O Narigudo, dono do Velvet Room. Esperando que você... Chamar a sua Persona pra ir pra lá. Vai ter um papinho e tudo mais. Com a Elisabeth lá do DMT. Ou a Margaret. Tanto faz, né? Ele que indica, cara. Porque ele fala muitas frases filosóficas. Ô cacete, eu vou armar o Supremo. Agora vai? Pois é. Errei um, mas foi o outro. E aquilo ali que sempre que você viu ela tirando na cabeça, é o Evoker. O Persona 3 é aquilo que invoca o Persona. E aí você tem. Yukari. É, compou de tudo, filho. Mas não importa, é morrer. Ninguém está surpreso com os resultados? É isso... O Espírito? Eu não sei. Parece que ele poderia ser assustado. Dunpei. Você é melhor pegar seu ass aqui rápido. Dunpei, você é melhor pegar seu ass aqui rápido. Um clã de poder e técnicas. Essa luta para a morte chegou ao quarto jogo. As coisas estão se acertando, não é? O que é isso? Cara, raio-x de Persona vai ser desafiador, já aviso. Se esse cara não atingir suas metas e crescer... Cara, vai ser um grande desafio. Por quê? Shhh. Já faz parte de uma franquia bem extensa que é Shingami Tensei. É um... Tem vários jogos dentro dessa franquia. Nossa, é bem... É muito jogo, cara. É muito jogos, cara. Só falar de Persona vai exigir muito, velho. Então, o que? Você vai passar... Bom, vou avançar aqui a conversa, né? Lá vem o Shadow, né? Um Shadow que eu não gosto de enfrentar, mas fazer o quê, né? Pode ser da Shima e fazer o quê, né? Fazer o quê? Valendo! Vamo lá! Não vem com esse counter não, minha cara. Eu tô ligado nesse counter. Eu tô ligado nesse counter. Cara, se eu quiser ganhar só na flechada, eu ganho, velho. Sei lá, cara. Opinião minha, pessoal. É que eu acho que aí o cara é meio OP. Aí, cara. Eu acho que é o primeiro perfeito que eu faço. Aí! É claro que é. É claro que é. Que eu não tô com... Não é muito mérito ganhar esse perfect, porque eu tô com o jogo com uma dificuldade um pouquinho reduzida. Só que no hard já é desafiador. Pra quem já viu os vídeos aí, já tá ligado que no hard a p*** é um pouquinho louca. É claro que no risk é insano, velho. Olha que p***, velho. Vamos acabar com isso, vai. Cheque mate. E eu errei. Vai? Se f***. Oh, droga. Olha. Defendi, defendi, defendi. Não, é hora de invocar um pouco o Persona, só pra vocês verem. Tá muito injusto. É só ficar só nas flechinhas da vida. Finalmente. Se fosse no grand change, f***. Eu ia tirar a flecha até no rabo, velho. Muito bem, vamo lá. É claro que eu também não vou brincar muito, né minha cara. Cê pode se agir, mas tudo mais. Porque quem tá vale em tudo. Vamo lá, né? Opa. Vamo lá, invocar o Persona só um pouquinho. Tem esse movimento que eu posso passar do outro lado da tela e atirar uma flechita. Tem esse movimento de venta aqui. Só falta ela f*** o Persona. Personas no talo. Não, é o meu só. Mentira. É. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas f***, vai. Vamo fingir que faz parte do roteiro. Boa. Tchau. Ó. Não precisei fazer Supremo, terminei bonito ainda. Bora avançar isso aqui e vamos pra última luta dessa bodega. Cê pode ser bonitinha. Cê pode ter cabelo muito bonitinho. Mas agora, eu digo isso muito mais. E ponto final. Bora. Tchau. 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 para o canal vá eu errei o comum vai a merda siga minha página no twitter curta minha página no facebook e os recados clássicos de uma força para os parceiros e liga o que precisam melhorar nesta bodega deixe seu feedback a ler nos comentários hora da alguém me ou veneno é meio irônico que eu como é disso eu estou jogando os personas futuramente raio-cheio de persona e eu joguei faz o tempo que eu joguei o jogo eu joguei o quarto tá meio parado né que parado eu sei é tanto jogo para jogar e tudo mais mas tá parado mas eu joguei e o primeiro shadow foi logo a shadow e o kiko forma boa vela lá no persona 4 e agora tá pelando velho eita velho pera aí ganhei na olha cara foi no limite em e é isso por hora dos vemos em um próximo vídeo em um próximo jogo foi até sossegado esse gameplay e claro a tela a 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 CONTROL! CONTROL! Let me have some fun, okay? CONTROL! I hope you like pain! CONTROL! 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 I'll erase your resistance! CONTROL! ....